A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2ª Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 4 que diz assim Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vazias Põe a parte a que estiver cheia Partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos Eis, chegavam as vazias e ela as enchia Cheia as vazias? Disse ela a um deles Chega-me aqui, mais uma vazia Mas ele respondeu, não há mais vazias nenhuma E o azeite parou Então foi ela e fez saber ao homem de Deus E ele disse, vai, vende-o e paga a tua dívida E tu e teus filhos vivem do resto Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra O que era desespero, o que era dor, sofrimento, medo, angústia, incerteza Na casa dessa viúva, se tornou em alegria Aleluia, em multiplicação Deus me trouxe aqui para te dizer que está cessando um tempo de angústia Por um tempo, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que essa mulher passou por angústia Passou por dor, ela foi, aleluia, ameaçada Iam levar os filhos dela para serem escravos Ela já havia perdido o seu marido Ou seja, as coisas já estavam indo de mal a pior Para ela talvez nesse exato momento As coisas para você está indo de mal a pior As portas estão fechadas Aleluia, os levantes é cada dia pior Aleluia, você olha para um lado, olha para o outro E não vê saída Um dia isso aconteceu na casa da viúva Mas deixa eu te dizer uma coisa Isso só acontece em lugares que são palco de darabacanta de milagre Deus me trouxe aqui para te dizer que a tua casa é palco de milagre Você não está entendendo agora exatamente o que você está passando Você não está compreendendo agora Mas Deus está te preparando para o maior milagre da tua vida Deus está te preparando para algo que vai vir mesmo Para alegrar o teu coração Eu creio, na baixo do decanto, trabalho Que pessoas aqui vão receber milagres que vão alegrar o seu coração Aleluia, da mesma forma que essa mulher ficou feliz Ficou alegre com aquilo que Deus fez Você também ficará Existe um tempo novo aí chegando para a tua casa Existe um tempo novo aí chegando para a tua família Existe um tempo novo aí chegando para a tua vida É onde havia dois sofrimentos Deus transformou, aleluia Em alegria, arabastuí Deus está dizendo haverá alegria a partir de hoje Deus está dizendo para você Eu estou entrando com providência Eu estou entrando com provisão naquilo que você necessita E vai ser além do que você está pedindo Alguém aqui está pedindo pouco, diz o Senhor Ele vai te dar além A Bíblia diz que, aleluia Ela teve o azeite multiplicado E ali ela podia vender o azeite, aleluia E viver do resto, pagar as dívidas Ou seja, ia dar para ela pagar as dívidas E ainda ia sobrar Deus está dizendo para você Ainda vai sobrar, arabastuí Eu canto o que eu vou fazer na tua vida É para sobrar mesmo Lembra, aleluia, da multiplicação dos pães e dos peixes Todas as vezes que Jesus multiplicava, sobrava E Deus está dizendo É para sobrar O que eu vou fazer será além do que tu pede Além do que tu pensa Do que tu imagina Do que tu sonha Arabacanda, arastuí Será além, será maior Deus me trouxe aqui para te dizer Que hoje a vergonha está saindo do teu endereço Você crê? Hoje a vergonha está batendo em retirada da tua casa A vergonha está batendo em retirada das tuas finanças Do teu mantimento Da vida dos teus filhos Do teu casamento Da tua vida Está saindo hoje A vergonha Para que a honra entre Para que a bênção do Senhor entre O Senhor está dizendo Eu não divido o teto, aleluia Com vergonha, com humilhação Com dor, com sofrimento Não, quando Jesus chega Ele bota todo mundo para correr E Ele está dizendo Eu estou chegando aí Colocando esses sentimentos todos para correr Darabacanda Tirando todos eles de cena Porque eu sou Deus que muda a tua história Porque haverá uma grande multiplicação Porque, aleluia Eu não sei o que tu precisa Mas Deus está entrando com providência Você crê hoje na tua vida Deus está dizendo Será além do que tu precisa Está tão preocupada Está tão preocupada Mas é à toa Você se preocupar Sabe por quê? Porque Deus já está no teu amanhã Deus já cuidou de tudo Você vai ver Você vai dizer Meu Deus Não sei porque eu fiquei tão ansiosa Meu Deus Você já cuidou de tudo Abaixa tudo e canta O Senhor é bom, Pai amado O Senhor nunca deixa os seus filhos desamparados E Deus está dizendo para você Eu nunca vou te deixar desamparada Eu não darabacanda Eu nunca vou te deixar desamparado Eu sou Deus que cuido de você nos detalhes Hoje Deus começa a cuidar de ti De uma forma sobrenatural De uma forma surpreendente Aleluia Não haverá dor na tua vida Não haverá sofrimento Não haverá luto Não haverá aleluia Glória do meu Senhor Vergonha Mas haverá festa Haverá ações de graça Aleluia Deus está dizendo Prepare o culto da vitória Haverá culto de ações de graça Para agradecer aquilo que Deus vai fazer na tua vida Na tua casa Na tua família Na tua história Porque o nosso Deus É um Deus de milagre É um Deus de vitória É um Deus que entra com providência Naquilo que você não pode Deus está dizendo para você Se prepare Existe aí Uma providência chegando Que vai alegrar o teu coração E será além Do que tu pensa E que tu pede Até mesmo do que tu precisa Que Deus te abençoe